Porque vai ficar divina mesmo, você nem vai lembrar que você está fazendo dieta Substitui a massa pela berinjela e fica perfeito Olha lá, nós vamos cortar duas berinjelas médias, mais ou menos nessa finurinha Vamos espalhar na assadeira sem entrepor uma em cima da outra Vamos jogar azeite e orégano Vamos levar ao forno por aproximadamente 15 minutinhos Até ficar desse jeitinho que eu estou mostrando para vocês Dessa forma ela não vai ficar borrachenta e nem aguada Então esse é o segredo dessa lasanha de berinjela Vamos lá Nós assamos a berinjela em fogo alto Então vamos abaixar o fogo para não ficar gastando gás Porque depois não vai precisar ser tão alto assim o fogo Então coloque uma camada de molho, uma camada de berinjela, outra camada de molho Em seguida coloque o presunto Depois coloque o queijo mussarela O meu já estava ralado, então eu coloquei ralado mesmo Mas o seu se estiver em fatia não tem problema nenhum, coloque em fatia mesmo Então vamos fazer mais uma camada de berinjela, mais uma camada de molho E vamos colocar o presunto novamente Então finalizamos com mais queijo mussarela e queijo parmesão Para gratinar e para ela ficar com um sabor mais parecido com o de lasanha Levamos ao forno, que já está em fogo baixo Até derreter o queijo E aí vai ficar essa delícia, essa maravilha Gente, faz que ficou muito boa Tá bom? Curtiu? Dá um joinha, compartilha o vídeo Se inscreve no canal Muito obrigado Um beijo Boa dieta Boa dieta